Queridos, eu espero que vocês estejam bem. Conforme nós entramos neste momento de completa turbulência global, reconheço que estamos no meio de uma recomposição energética completa, pois essa pandemia está se espalhando rapidamente por todo o planeta. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem de hoje, ela vem de Christine Day, embaixadora pleiadiana. E ela nos diz o seguinte, de repente eu tenho todo esse tempo livre em minha vida, talvez pela primeira vez em 26 anos. Meu trabalho no seminário foi cancelado, o que interrompeu a maior parte da minha atividade no momento. Nosso fluxo de renda chegou a uma parada abrupta. E estamos apenas soltando e confiando que nossa situação financeira funcionará. Estou deixando ir e me abrindo para... Seja feita a vossa vontade. Sabendo que essa convulsão social me levará aonde eu preciso ir, trazendo-me a momentos perfeitos de experiências que preciso para o meu próximo passo. Essa pausa é significativa para mim, abrindo uma rara ocasião de desaceleração e me dando dia após dia de espaço para o ser. Sou incrivelmente grata e minha intenção diária é me abrir totalmente a esse tempo único e inestimável. Eu sabia desde o meu profundo despertar, em Uluru, que minha vida estava prestes a mudar de uma maneira totalmente nova. Encontro-me alicerçada, descansando profundamente e me abrindo para outro aspecto da força da vida que sempre existiu dentro. Sei que nos próximos meses passarei por muitos véus, reentrando nos reinos multidimensionais da existência e abrindo-me para uma compreensão complementar de mim mesma dentro do estado de consciência superior. E, simultaneamente, vou lidar com o meu aspecto humano que quer que eu me ocupe fazendo. Minha mente do ego quer que eu me torne produtiva. Por isso, estou compreendendo-me a apoiar as minhas reações humanas com amor, paciência e compaixão. E estou sendo solicitada para simplesmente ser agora, para deixar ir, soltar e testemunhar o meu próprio desenrolar dentro desse espectro mais elevado de comunhão. As intenções que estabelecemos para nós mesmos são de vital importância nesse momento. E eu quero lembrar você de que precisamos utilizar totalmente esse tempo que é repleto de um potencial incrível para todos nós no caminho. Os sentimentos de não saber erguem-se quando todos nós fomos removidos de nossas rotinas diárias, o que cria confusão e desorientação para a mente do ego. A vida de todos está sendo virada de cabeça para baixo enquanto somos jogados neste caos da terceira dimensão. Através desse desarmamento da mente do ego, é nos dada a graça de utilizar uma poderosa frequência de luz que foi aberta recentemente no planeta. Através de um alinhamento de Vênus e Pleiades, que começou em 3 de abril e em seguida, numa conjunção Júpiter-Plutão, houve o nascimento de outro portal. Este portal nos permite iniciar outro processo de despertar. Ele foi projetado para permitir que você salte dentro de uma consciência e, ao mesmo tempo, permita que essa luz se expanda e abra nosso coração multidimensional em outro nível. Existem vastas oportunidades mais elevadas sendo disponibilizadas para cada um de nós, enquanto nos é dado outro ponto de acesso aos reinos mais elevados através do nosso coração. Essas aberturas são projetadas para nos mover além da ilusão atual aqui na Terra, realinhando nossa consciência para alterar realidades multidimensionais de nossa natureza superior. Este é o momento de grande mudança onde podemos tirar proveito desse conjunto único de circunstâncias colocando em prática esse maior potencial dentro de nós mesmos. Existem transmissões atuais vindas diretamente dos Pleiadianos para preparar você para receber essa conexão diretamente em seu coração. Você pode começar a cumprir outro nível da profecia de autorealização que está sendo feita possível neste momento para toda a humanidade. Abrimos outra curva na estrada com a pandemia. Este é um momento de destino que mudará para sempre a frequência da ilusão que foi mantida no lugar no nosso plano terrestre por vidas. cada um de nós segura as chaves das portas dos nossos corações. Este é o momento de aproveitar momentos de reconexão dentro do seu coração para permitir que esse processo de transmutação se desdobre. Este é um momento poderoso para cada um de nós juntar-se dentro numa série de configurações da realidade da consciência superior enquanto nossa mente do ego está distraída e cambaleando. Esse acontecimento está nos permitindo trabalhar a partir de outro aspecto de nosso potencial sagrado enquanto a mente e ego estão comprometidas por estar fora de controle. Estamos sendo chamados a colocar em prática uma reunião mais profunda com nossa natureza superior neste momento e começar a abrir e alinharmos conscientemente a nossa luz de Deus e a juntar-nos a outras pessoas para formar uma ordem superior de comunhão em nossas comunidades. Este é o momento de abrirmos os nossos corações e nos unirmos em um estado consciente de união uns com os outros e formar uma série de linhas de comunhão entre os nossos corações. Simplesmente deixe ir, solte e estabeleça a escolha de alinhar-se dentro do seu coração. Isso permitirá uma ressurreição de você ao escolher abrir-se em seu coração. Utilize esse momento de grande mudança criando momentos sagrados e conscientes para se reconectar. Tente soltar ativamente ao lidar com a realidade aparente do seu estilo de vida alterado. Não permitindo que você se envolva no drama pelas histórias que são perpetuadas por sua mente do ego. Saiba que você não será capaz de fazer isso perfeitamente. Você terá momentos de luta e o medo pode surgir sim dentro de você. Então, volte gentilmente ao seu coração e solte novamente com a respiração consciente. Você não está sozinho. Abra-se e chame ajuda de que precisa agora. Escancar o que você precisa e seja específico. Seja detalhado no que você pede. A humanidade está passando por essa enorme mudança em escala global e nunca será a mesma depois que isso acabar. Muitas ilusões estão sendo ativamente aniquiladas e você cria uma nova maneira de ser ao fazer a mudança consciente dentro de você momento a momento passo a passo. Juntos podemos fazer a diferença neste momento decisivo e extremamente poderoso. Envio amor e bênção a cada um de vocês. Christine Queridos, gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier e se você é novo por aqui e gostou deste conteúdo inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades recebendo as notificações aqui do canal. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito, muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no seu coração. Namastê.